Olá, sejam todos bem-vindos! Receitinha de hoje pra você com óleo de rícino, pra cuidar da pele, gente. Eu sei que vocês gostam muito receitinha com óleo de rícino, então hoje eu trago pra vocês essa receitinha que é uma das minhas favoritas e que eu gosto muito, muito, muito e eu quero compartilhar com vocês. Mas antes de dar início aqui a nossa receita, eu quero apresentar pra vocês esse suplemento alimentar que é simplesmente magnífico. Depois dos 40 a gente precisa se cuidar, né? E esse suplemento aqui é o Biet Glow Max, ele é uma capsulazinha que cuida muito da nossa pele, ele reduz marcas de envelhecimento, ajuda aí a tirar manchas, né? A clarear a pele, hidrata a pele, contém muitas vitaminas, gente, como colágeno, vitamina B5, zico, vitamina B6, biotina, vitamina D, ácido hialurônico, contém aí os principais ingredientes pra sua pele ficar novinha a composição dele aqui, ó. E pra você adquirir ele é super fácil, esse aqui é uma cápsula por dia que eu tomo, pra você adquirir é super fácil, eu vou deixar na descrição do vídeo a loja oficial, na descrição do link, tá? É só você clicar nele que já vai direto pra lá. A gente precisa se cuidar de dentro pra fora também, não só de fora pra dentro, né? Então, além de fazer as nossas receitinhas, a gente precisa também de um suplemento que nos ajude, gente, que nos ajude a manter aí a nossa pele sempre em dias, né? Porque depois dos 40, como eu falei pra vocês, as coisas começam a mudar, começam a... A gente precisa de vitaminas, né? A gente precisa de minerais, a gente precisa repor. E pra repor, nada melhor do que a gente fazer uma suplementação adequada. Experimente! Vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link pra você clicar e conhecer essa maravilha, essa maravilha que é esse suplemento aqui, que é o Bietglo Maxi, estimula a produção de colágeno, previne a perda da elasticidade, nutre a pele com ingredientes naturais em declarê. Olha que maravilha! Agora a gente vai dar continuidade ao nosso vídeo, à nossa receita. Na continuidade, a nossa receita, você vai precisar da banana. Quanto mais madura estiver, melhor. E, gente, não é bem a banana, tá bom? Vamos lá. É a casca da banana, tá? E, ó, tem que estar bem madurinha. Ela não pode estar menos madura do que esse, não. Porque quanto mais madura estiver, mais benefícios e vitaminas você vai adquirir, né? Agora você vai aí pegar uma faca, um garfo, alguma coisa assim. E aí você vai vir com a faca e vai passar por cima aí, dessa forma, pra poder os próximos ingredientes, eles aí penetrarem perfeitamente e a casca da banana absorverem. Mas não se preocupa, gente. Não se preocupa porque os próximos ingredientes, com certeza, você tem em casa. Como a gente, como eu falei pra vocês lá no início do vídeo, a gente precisa cuidar de fora pra dentro, mas também de dentro pra fora, gente. E a Biet Glow Max, vocês vão, assim, se apaixonar por esse colágeno. Quem aí de vocês faz uso de colágeno? Quem faz uso de colágeno? Me conte aí. A gente nota a diferença, né, gente? A gente nota mesmo. Depois dos 40, a gente precisa. Coloquei aqui em cima o óleo vegetal, coloquei o rícino, tá bom? Mas se você não gosta do rícino, porque tem muita gente que tem preconceito em utilizar o rícino. Eu, sinceramente, não tenho. Não é porque eu uso o rícino na minha pele que vai nascer cabelinho, pelinho. Não, gente, não nasce não, tá bom? Na pele, não. Então, se você usa, não se preocupa. Não vai nascer. E você vai precisar também aí, ó, de açafrão, açafrão da terra, cúrcuma. Como é que você chama? Eu chamo de açafrão, gente. Eu chamo de açafrão e vai passar aí por cima do óleozinho e da banana. Misturando super bem, que é pra poder a casca da banana absorver. A fibra dessas casquinhas aqui, essa parte branca, na verdade, né? Ela contém muitos benefícios pra nossa pele. E é ele que nós vamos aproveitar juntamente aí com o óleo de rícino e também aí com o açafrão. Aí é só passar. Passa na sua pele aí. Deixa aí por 20 minutos. Faz umas três vezes por semana. Se ficou amarelinho, gente, não se preocupa, tá? Não se preocupa. Passa aí um algodãozinho com leite que sai tudo. Faz aí e seja feliz. Ó, e pra relembrar vocês, o link vai ficar na descrição desse vídeo. Pra você clicar na loja oficial e comprar com segurança o seu colágeno aí, o seu suplemento alimentar, tá bom? Beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Duvida? Deixa nos comentários. Tchau. Tchau.